Este é o momento específico que eu gostaria de vos mostrar. É uma sala de altitude. Como sabem, Portugal não tem, porém, pista de montanhas de altitude, de um bocadinho de alta, tudo o que faz com que os atletas que se queiram preparar em altitude tenham de vir ou viajar para Espanha, para os países que têm essas montanhas. Vou, então, correr a salas deste género. Esta é uma sala que simula altitude, ou seja...